Ei, gente boa, tudo bem? Se alguém estiver por aí, eu sei que não é uma hora adequada e eu nunca aviso que vou falar, é tudo assim na subteza da espontaneidade. Mas se você estiver por aí, eu queria que você me respondesse isso. Você sabe o significado de eu sou o caminho, a verdade e a vida? Ou você é só um mínion disso, dessa declaração? Para você é um dogma. Você entregou a sua mente a esse dogma por alguma razão. Mas você não sabe o que é isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E você diz, ah, foi Jesus que disse. Significa dizer que ele é o único caminho, a única verdade, a única vida. Fora dele, todo mundo está no sal. É isso? Sem conhecimento dessa fórmula, todo mundo está perdido. Significa dizer que o mundo todo está perdido, porque quem é que sabe e conhece isto como fórmula? E se conhece como fórmula, quem é que sabe qual é o significado disso? Você sabe? Ou você é só um mínion cristão? Um mínionzinho? Tem alguém aqui que disse, eu caio, eu estou cansada de tudo. É a Miriam Cristina Miranda. Miriam, bem-vinda ao clube. Só está na hora de você descobrir o caminho, a verdade e a vida, minha filha. Porque quem não se cansar desse clube, quem não se cansar de tudo isso que está em volta, está muito mal de alma. É ruim demais. Qualquer pessoa com um pouco mais de sensibilidade sabe que deu, né? Mas deu legal. Ou a gente tem razão e sentido para viver, ou então, pelo amor de Deus, pede a conta. Um abraço para Lisboa, Portugal, Felipe Brito, com prazer. Então, o que eu estava perguntando é se você sabe o significado de eu sou o caminho, a verdade e a vida, Guilherme Eduardo aí de Anápolis. Sabe? Onde foi que você aprendeu isso e o que você pensa que isso significa, rapaz? O quê? É uma fórmula de superioridade espiritual que faz com que todo mundo que não tem o conhecimento dessa equaçãozinha esteja perdido e desafortunado. Significa dizer, então, que a verdade de Deus nesse mundo tem a ver com as implicações da realidade geopolítica? Ou seja, a salvação tem a ver com em que nação você nasceu? Pense nisso, porque é isso que você confessa o dia inteiro e você ainda se arroga numa ignorância arrotante a jogar na cara de todo mundo que quem não é evangélico não tem salvação. Por quê? Porque você acha que saber o significado de eu sou o caminho, a verdade e a vida é aprender um corpo de doutrinas sistematizado por um grupo de pessoas líderes de uma denominação que existe apenas para dar validade à mediocridade deles? Porque fora daquele ambiente de medíocres, eles não assomam nenhum lugar de preponderância mental ou profissional ou relacional em lugar nenhum da terra? Vamos falar a verdade. Fale para mim, olhe no seu coração, pense. Pense, pense como a gente dizia na rua antigamente, mas pense de com força, meu irmão. Está legal? É sobre isso que eu vou pregar hoje à noite, aqui na reunião do Caminho da Graça em Brasília. Sinto muito, João Martins, que está desempregado, que o Senhor te abençoe, minha filha. Olha aqui, eu vou pregar hoje, às 19 horas começa o louvor lá, e aí por volta de 19h40 eu já estou falando. E eu quero que você vá lá, eu quero pregar e gostaria que você tentasse entender o significado disso. Você sabe o que é ser o caminho, a verdade e a vida? Ou você confunde caminho com eu sou a moral, verdade com eu sou a doutrina, vida com eu sou o comportamento e a performance, porque foi assim que a religião ensinou. Espero você hoje, às 19h, aqui na vemvtv.com.br. Você pode fazer isso tudo usando exclusivamente o portal caiofabio.net, onde a Vem VTV está lá, plena, assista, convide os amigos. Vamos acabar com a estupidez de pensar que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e a sistematização de um corpo de doutrinas de natureza moral, de natureza teológica. verdade e teologia na cabeça dos religiosos é a mesma coisa. E vida é equivalente a comportamento e performance, a mestramento. Então, por favor, venha. Quem não puder hoje, isso repete o tempo todo. Graças a Deus não há desculpa. Quem quiser ter acesso, não perde nada. Só perde o preguiçoso. E desse eu tenho misericórdia e compaixão, mas não tenho pena. Porque preguiçoso é um indivíduo que resolve se autoboicotar contra todas as oportunidades de acesso ao que poderia ser alimento para ele, mas ele decide nem pegar a comida que está na sua frente no prato e levar a boca. Gente, convidem os amigos. Vamos parar de bobagem. Chamem todo mundo. É o caminho. É a verdade. É a vida. Até já então, hein? Até já então, hein? Até já então, gente boa. Tô esperando. VNVTV, o canal é você. VNVTV, o canal é você. VNVTV, o canal é você. VNV SINH. VNVTV, o canal é você. VNVTV, o canal é você. Obrigado.